Um motorista de aplicativo foi preso aqui em João Pessoa, suspeito de tentar vender objetos esquecidos por passageiros dentro do carro dele. A negociação estava sendo feita em um site de vendas, só que a vítima reconheceu o objeto que era negociado e acionou a polícia militar. Mais informações com a repórter Glaucia Araújo. Olha, Jomar, esse caso aconteceu na manhã do domingo. A gente está aqui com a vítima que não quer se identificar porque o acusado foi ouvido e liberado. Mas ele estava contando aqui para mim como tudo aconteceu e agora eu te pergunto, você esqueceu? Como foi que isso aconteceu ali naquela hora? Eu acabei esquecendo na mala do carro dele, os objetos, a cadeirinha da minha filha, com algumas coisinhas dela e também uma caixinha de som e uma escova novinha que a minha esposa tinha comprado. E falei com ele pelo aplicativo, entrei em contato com o aplicativo e falei com o mesmo e ele falou que não estava com nenhum objeto na mala. Era questão de minutos. Então aí fiz o boletim de ocorrência e no outro dia minha esposa foi procurar uma cadeirinha para repor. Espera aí, que o curioso dessa história é exatamente isso. Olha só, a cadeirinha ele deixou nesse carro de aplicativo. A esposa dele, porque precisava de uma nova cadeirinha para colocar o bebê, foi, entrou em uma, em um desses aplicativos de vendas. Quando olhou, a primeira cadeirinha que estava lá oferecendo era a sua, que foi levada pelo motorista de aplicativo. Exato, exato. Ele estava oferecendo a cadeira. Ele ofereceu a cadeira no mesmo dia que ele sumiu, né? Que ficou no carro dele. Em questão de horas, estava vendendo e graças a Deus eu consegui recuperar pelo menos a cadeirinha, que era importante também. E vamos ver o que vai acontecer com os outros objetos, né? E a gente está aqui com a capitã Rebeca, que é da Força Regional. Capitã, isso é mais comum do que o que a gente imagina, né? Porque de vez em quando a gente escuta alguém dizendo que esqueceu algo em um carro de aplicativo. Agora, um caso como esse, em que você esquece e depois a pessoa coloca para vender, aí é demais, né? É inadmissível, né? E a gente orienta as pessoas, né? Quando pegar alguma corrida em aplicativo, antes de descer do veículo, procure seus objetos. Veja se está tudo certo, se está tudo em ordem. Veja se o motorista encerrou a corrida. Veja se você está no local, né? Que você solicitou do aplicativo. Se por algum acaso haver alguma intercorrência, entre em contato pelo aplicativo mesmo com o motorista. Mande mensagem, tente contato. Caso não consiga, busque ajuda, venha à delegacia mais próxima, faça o seu boletim de ocorrência, que aí a gente vai cair em campo em busca de recuperar o seu bem, em busca de lhe ajudar da melhor forma possível. Olha, é uma questão simples de honestidade, né? Nem sempre o que é achado, não, o que é achado não é roubado. O que é esquecido, pelo amor de Deus, né? Muito fácil saber a quem pertence aquele objeto, faça olhar ali no cadastro de quem pediu a corrida. Mas nem todo mundo é desse jeito. Infelizmente, esse é mais um caso, mas para azar do motorista de aplicativo, a pessoa, quando foi procurar, viu justamente anunciado a cadeirinha que já pertencia a ela. Azar dele, sorte de quem, graças a Deus, conseguiu recuperar aí o seu objeto.